Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1º. Lucas, capítulo 1º, nós vamos ler os versos 46 a 55. E nós vamos pensar sobre o Magnificar, que é o Cântico de Maria. Lucas 1, de 46 a 55, o Magnificar, o Cântico de Maria. Então Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disser aos nossos antepassados, esta é a palavra do Senhor. Amém. O Natal de Jesus é a festa do cântico e da música. Nós começamos a pensar sobre isso no domingo passado. Lucas, que é quem narra os cânticos de Natal, nós podemos dizer, é o primeiro inologista da história da igreja. Lucas é a primeira pessoa versada no estudo de hinos e de cânticos cristãos. Lucas era médico por formação, mas historiador por vocação. E para este médico amado de Paulo, para esse homem instruído pelo Senhor, hábil historiador, o Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é musical. Por isso que no Evangelho de Lucas existem cinco cânticos. O cântico de Isabel, ou Beatitude. O cântico de Maria, ou Magnificar. O cântico de Zacarias, Benedictus. O cântico dos anjos, glória in excelsis Deio. O cântico de Simeão, nunc de mitz. Todos esses termos, como vimos, em latim, extraídos da primeira palavra ou das primeiras palavras de cada cântico na versão latina. Os estudiosos do Evangelho de Lucas nos dizem que esses poemas musicais registrados por Lucas são os últimos dos salmos hebraicos e os primeiros dos cânticos cristãos. E lendo o Evangelho de Lucas, eu sempre me espantei com tanta música no início, e isso sempre foi motivo de questionamento para mim. Por que tantas músicas? Por que esse estilo poético? Por que tanto testemunho de mulheres no Evangelho de Lucas? Lucas, ele entrevistou testemunhas oculares, como ele mesmo narra no início do seu Evangelho, e dentre as testemunhas, muitas delas foram mulheres, e as mulheres que narram suas histórias para ele, e que experimentaram grandes coisas com o Senhor. E o estilo poético, e a quantidade de músicas no Evangelho de Lucas, há uma razão de ser. O estilo poético, nós não somos muito dados à poesia. A poesia, para nós, ela é enfadonha, ela é difícil de ser lida. Mas a poesia, ela é uma forma elevadíssima de expressão, tremenda. A poesia nos força a diminuir o ritmo. Não tem como ler uma poesia rapidamente. Como se lê, por exemplo, uma manchete de jornal, um texto narrativo. A poesia força o leitor a diminuir o ritmo. E é somente quando a gente desacelera a mente, quando a gente desacelera o coração, quando a gente se concentra nas reflexões que estão sendo narradas, na forma poética, é que a gente é capaz de compreender o texto. É que a gente é capaz de sorver a mensagem, saborear a mensagem, regozijar a mensagem que está sendo comunicada, na forma poética. Poesias na Bíblia tem, dentre tantas outras coisas, esse propósito, nos desacelerar. Não dá para ler rapidamente. E convenhamos, nós vivemos numa época rápida, turbulenta. Há exatos um ano, eu estava encaixotando minha mudança para vir para cá. Como o tempo voou. A vida é assim. E a gente, tantas vezes, no meio dessa correria, a gente senta para ler as escrituras e o coração não se acalma. A mente não para de trabalhar. Não foram poucas as pessoas que já aconselhei, que disseram, pastor, eu pego as escrituras para ler, pensamentos intrusivos na minha mente, eu não consigo me concentrar. Especialmente nesse tempo em que vivemos, o tempo da tela dos smartphones, o tempo da tela dos tablets, dos computadores, da televisão, rouba de nós a capacidade de nos sentarmos, diminuirmos o ritmo, desacelerar a mente, o coração. E a poesia nos força a isso. Ela nos força a mastigar. Esse é o objetivo, ou um dos objetivos dos cânticos de Lucas. A música. Por que tanta música? O que Deus fez em Jesus, requer de nós louvor, requer de nós adoração. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ao Evangelho de Jesus Cristo, não basta simplesmente entendermos a mensagem. não basta simplesmente dizermos que Deus morreu por nós em Cristo, a fim de nos salvar. Quando se fala do Evangelho de Jesus, não basta a nós a compreensão da salvação. É importante, é fundamental que se compreenda, que se creia, mas é preciso ir além, do contrário, não há salvação. É preciso que se celebre a salvação. É preciso que se celebre o Evangelho. O Evangelho precisa provocar em nós, não apenas convicção intelectual. Ele deve causar em nós, um santo fervor de alegria. Precisa ser celebrado com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, porque é quando a gente canta. É cantando e salmodeando que a alma da gente melhor se expressa. Por isso a gente canta. Eu conheço pessoas que gostam de chegar no culto para a hora da mensagem, porque acham desnecessário o momento de cânticos. Estão equivocadas. A adoração, a alma cantando, a alma celebrando, a alma se expressando diante de Deus. É fundamental. O ministério mais importante dessa igreja, ao lado do ministério pastoral, é o de música. Porque a música é a forma de colocarmos diante de Deus o coração com alegria. É através da música que a gente melhor expressa a nossa adoração e é através da música que o nosso deleite em Deus se completa. Sobre a importância da música, até os filósofos gregos entendiam o valor das canções. Por exemplo, Aristóteles, ele diz assim, a música usada dignamente é um dos meios mais eficientes para a educação e a instrução de um povo. Instrui-se nações, educa-se nações com música, dizia Aristóteles. E ele continua, Aristóteles diz, a música tem tanta relação com a formação do caráter que precisamos ensiná-las às crianças. Por isso que Lucas abre o seu evangelho com nada menos do que cinco cânticos. O estilo poético nos faz desacelerar a mente e o coração a fim de sorver a palavra de Deus. A música coloca o nosso coração diante de Deus como fizemos há pouco cantando com alegria e a expressão de louvor da nossa alma. Dito isso, nós recordamos o que vimos semana passada, nós estudamos o cântico de Isabel ou Beatitude e a gente descobriu que benditos ou bem-aventurados ou felizes são aqueles que permitem a obra de Deus em suas vidas. Foi isso que Isabel percebeu quando pelo Espírito foi revelado a ela, quando ela vê Maria, foi revelado a ela que no útero de Maria havia o Salvador. e aí ela diz que Maria é bem-aventurada e Maria é bem-aventurada precisamente porque Maria havia se submetido ao plano de Deus. Maria havia se oferecido para carregar em si o Salvador então feliz, bem-aventurado é o homem e a mulher que carrega em si o Cristo que permite que o Cristo cresça dentro de si mesmo. esse é o cântico de Isabel é isso que ela expressa e agora quando a gente olha para o cântico de Maria ou o magnificar a gente descobre aqui uma das mais belas expressões de fé uma das mais belas expressões de amor por Deus e pela salvação do Senhor eu quero convidar você para olhar para esse cântico em busca de quatro lições sobre adoração. a primeira lição o conteúdo da adoração segundo a forma da adoração terceiro o motivo e por último o objeto da adoração vamos ver o conteúdo da adoração quando a gente lê cuidadosamente o cântico de Maria você não pode deixar de notar um fato importantíssimo o poema de Maria está encharcado de passagens bíblicas do antigo testamento além dos ecos do cântico de Ana Ana foi a mãe de Samuel além do eco dos cânticos ou do cântico de Ana registrado lá em 1 Samuel capítulo 2 cada palavra ou cada expressão do cântico de Maria parece ser ou uma citação direta ou uma alusão a algumas passagens da bíblia hebraica ou do antigo testamento sabe quantos livros do antigo testamento Maria cita de forma direta ou indireta 12 livros ela cita Gênesis Êxodo Deuteronômio 1º e 2º Samuel Jó Salmos Isaías Ezequiel Miquéas Abacuque Zacarias Ao todo são cerca de 40 citações Sabe o que isso diz? A palavra de Deus realmente habitava ricamente no coração da jovem Maria Maria é a personificação do que Paulo diz em Colossenses 3,16 quando ele exorta dizendo habite ricamente em vocês a palavra de Deus e a palavra habitava Maria É importante ressaltar o seguinte sobre tais citações não eram simples citações não haviam distorções teológicas ou de contexto para se provar um pretexto Maria faz citações messiânicas Maria compreende o que está se cumprindo através da vida dela a promessa dos profetas a promessa de Deus desde Gênesis Amalaquias mas outra coisa interessantíssima não perca isso de vistas Maria quando canta esse cântico ela não tinha mais do que 16 anos de idade Maria devia ter entre 14 e 16 anos é surpreendente porque se se ela tivesse com 16 anos vamos lá ela já conhecia apropriadamente os textos do antigo testamento tão jovem e tão cheia de bíblia ela tinha o conhecimento da teologia do antigo testamento ela sabia das promessas messiânicas com 16 anos de idade essa menina já tinha as escrituras dominando a vida dela ela não brincava só de flanelógrafo desde criança ela memorizava as escrituras esse era o hábito do judeu pedoso lia-se as escrituras para os filhos lia-se as escrituras com os filhos memorizava-se as escrituras meditava-se nas escrituras estudava-se as escrituras desde a idade mais jovem não se brincava com o conhecimento bíblico deve ser bíblico o conteúdo da nossa adoração meus irmãos porque bíblico era o cântico de Maria quando a gente lê as cartas do novo testamento a gente descobre que a igreja primitiva não perca isso de vistas na sua leitura do novo testamento a igreja primitiva usava a música e muito bem a música de pelo menos três formas em primeiro lugar a igreja primitiva usava a música para comunicar verdades teológicas tanto é verdade que Filipenses 2 de 6 a 11 que é aquele cântico que Paulo exorta os filipenses a terem unidade a terem a mesma mente que houve em Cristo Jesus quando Paulo quer destacar isso na vida da igreja de Filipos o que ele faz ele usa um dos cânticos que provavelmente eram cantados pelos crentes filipenses então Paulo pega o problema que a igreja estava vivendo de desunião de divisão liderado por Sintiq e Evódia e ele usa a música que eles cantavam para ensinar a atitude que deve dominar o coração de um cristão para que não haja divisão na igreja a música era usada para comunicar verdades teológicas nós não podemos cantar qualquer coisa meu povo não é porque tem o nome de cristão segundo eles usavam a música para fixar conteúdo bíblico Colossenses 3 16 habite ricamente em vós a palavra de Deus salmodeando cantando hinos cânticos espirituais a música servia para fixação do conteúdo tanto que a memorização do antigo testamento pelo judeu tantas vezes foi de forma cantada e também usavam a música para expressar louvor e adoração então a música tem esse tríplice propósito é um meio de expressão da minha alma é uma ferramenta de fixação do conteúdo bíblico e é um meio de comunicação das verdades teológicas deve ser bíblico o conteúdo da nossa adoração assim como era bíblico o cântico de Maria deixa eu me apresentar para você o exemplo de um homem da história da igreja o nome dele é Martinho Lutero o pai da reforma protestante ano que vem 2017 nós comemoraremos 500 anos da reforma protestante e a biografia de Lutero nos conta que ele era um homem da música se hoje a igreja cristã canta em seus cultos nós devemos isso grandemente a Lutero porque antes de Lutero quem cantavam eram só os monges daí os cânticos beneditinos e etc que aliás eu adoro às vezes eu escrevo sermões ouvindo o cântico beneditino lindo a igreja o povo geralmente não cantava Lutero é quem que era músico ele tocava um instrumento parecido com uma viola e ele amava a música e ele amava o louvor e a adoração mas além de ser um homem da música a história de Lutero diz que ele era um homem de oração dizem que Lutero orava nada menos do que duas horas por dia e quando ele disse que tinha grandes coisas ou muitas coisas para fazer durante o dia ele orava quatro horas ele dizia assim abre aspas quem trabalha muito deve orar em dobro fecha aspas mas sabe o que é curioso orar não era algo natural algo fácil para Lutero ele tinha um barbeiro o nome do barbeiro dele era Pedro Beskendorf ele cortou cabelo e fez barba com esse homem durante 17 anos e nas barbearias daquele tempo os barbeiros naquele tempo além de barbeiros eles eram conselheiros espirituais até hoje você entra num salão o que tem de aconselhamento bíblico teológico é impressionante e além de conselheiros os barbeiros naquele tempo eles eram médicos enfermeiros porque eles aplicavam sanguessuga nas pessoas ventosas prescreviam chás e ervas então o Pedro Beskendorf ele era na verdade o médico enfermeiro de Lutero e um dia numa conversa no salão Lutero ouviu ele dizer das dificuldades que ele estava encontrando para orar e aí Lutero escreveu um livrinho dedicado ao barbeiro ensinando ele como orar e diz assim às vezes Lutero dizendo esse homem que dizia que orava duas horas por dia e quando tinha muita coisa para fazer orava quatro ele diz assim às vezes sinto que por causa de ocupações ou de pensamentos alheios eu fiquei frio ou perdi a vontade de orar e de cantar veja que Lutero tinha momentos em que as ocupações do dia a dia o trabalho os afazeres aqueles pensamentos intrusivos pensamentos alheios esfriava o coração dele e fazia ele perder a vontade de orar e aí ele continua porque a carne e o diabo estão constantemente dificultando e impedindo a oração fecha aspas gente até esse gigante da fé ninguém menos do que o pai da reforma protestante sofreu com desânimo e lutou com unhas e dentes para não deixar de orar daí vem a lição da vida dele para nós o que a gente tem que fazer quando a gente não sente vontade de orar para sermos mais objetivos ou mais próximos do nosso tema porque o nosso tema agora é o cântico a adoração de Maria era bíblico o que a gente tem que fazer quando a gente não sente vontade de orar e o que a gente tem que fazer quando a gente não sente vontade de cantar de adorar de louvar olha o que Lutero disse para o barbeiro dele nesses momentos quando eu não sinto vontade de cantar quando eu não sinto vontade de orar nesses momentos eu pego o meu livro sagrado eu pego a bíblia vou para o meu quarto ou conforme o dia e a hora eu procuro um cantinho sossegado e a propósito hoje em dia um cantinho sossegado significa você pôr o seu celular no modo avião e deixá-lo longe de você na hora de ler o seu texto bíblico aí ele diz que ele ia para um cantinho sossegado e passo a recitar para mim mesmo oralmente trechos dos salmos dos dez mandamentos e dependendo da minha disponibilidade de tempo diversas das citações de Jesus de Paulo ou dos profetas tudo como se deve fazer com as crianças fecha aspas porque com as crianças o que ele geralmente aconselhava os pais a fazerem era botar a criança sentada diante dos pais e ler para as crianças o texto bíblico e Lutero está dizendo quando o meu coração está frio e eu sei que eu tenho que orar mas não tenho vontade quando meu coração está frio e eu sei que eu tenho que cantar mas eu não tenho vontade o que eu faço é eu pego a bíblia vou para um canto abro a bíblia e leio a bíblia em voz alta para mim mesmo Lutero está dizendo para nós que a adoração a oração é resposta a palavra de Deus que deve penetrar o coração da gente ele continua escrevendo ao barbeiro dele é bom que de manhã cedo se faça da oração a primeira atividade do dia e da noite a última e previne-te Pedro muito bem desses pensamentos falsos e enganosos que dizem espera um pouquinho daqui a uma hora você vai orar antes resolva as questões urgentes do dia faça isso faça aquilo não se iluda Pedro Barbeiro porque com esse pensamento se passa da oração para os afazeres que prendem e envolvem a gente a ponto de não mais sair oração o dia inteiro fecha aspas ele priorizava a oração ele priorizava a adoração e quando o coração estava frio ele regava a mente e o coração com citações da palavra de Deus então da próxima vez que você for orar e agora você começa a descobrir porque que um homem desse e como que um homem desse conseguia passar duas quatro horas em oração porque orar para ele não era simplesmente se assentar com a lista de oração e ficar fazendo pedidos ele vai dizer nessa carta ele vai ensinar nós podemos até depois criar um seminário mais explicativo sobre isso porque vale a pena ele ensina que a forma bíblica de se orar a forma bíblica de se adorar é você ter as escrituras abertas diante de você e você ir lendo frase por frase palavra por palavra verso por verso e tentando extrair para sua vida o que Deus está dizendo para você extrair para sua vida se existe naquele texto um motivo de oração para você um motivo de louvor para você você vai lendo e orando é a leitura orante das escrituras e sabe qual era o hábito dele ele mandava imprimir a bíblia para ele com espaço grande entre uma linha e outra para ele fazer as anotações dele não é de admirar que um homem desse passava duas quatro horas orando porque a pauta de oração dele era o texto bíblico que ele estava lendo irmãos da próxima vez que vocês forem orar ou cantar em sua casa na igreja preparem-se 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 preparem o coração não gasta o seu sábado noite adentro com futilidades com vaidades para acordar se é que você acorda no domingo cedo cansado estourado vem para a igreja prepara o coração com a palavra leia ore domingo à tarde a mesma coisa sente-se num canto procure um lugar para você pegue a palavra de Deus abra a bíblia diante de você e deixe essa palavra confrontar você consolar você instruir você e à medida em que você for lendo compreendendo sendo instigado você vai verbalizando digamos que você esteja orando salmo 23 ou lendo o senhor é o meu pastor o senhor o senhor é senhor da minha vida mas ao mesmo tempo o senhor é pastor que cuida de mim olha quanta coisa Deus pode trazer a sua mente à medida em que você vai meditando em frase por frase palavra por palavra e vai fazendo disso a sua oração você quando menos espera seu coração está aquecido e você está orando era assim que Lutero orava era assim que os crentes oravam e cantavam por isso que eu já disse isso aqui mas eu preciso repetir para que você entenda isso e não abra mão disso da onde você acha que vem o hábito de se rezar o pai nosso da onde você acha que vem o hábito de se rezar o credo apostólico vinha da prática legítima da igreja de recitar textos bíblicos e confissões de fé na forma de oração então o credo o credo apostólico creio em Deus Pai todo poderoso eu creio que ele é o criador dos céus e da terra eu creio em seu único filho Jesus Cristo eu creio que ele nasceu da Virgem Maria você vai recitando as crenças da igreja você vai recitando os textos bíblicos e você vai orando foi assim que durante séculos a gente orou não é de surpreender a razão porque nossas orações são ralas a gente não ora as escrituras a gente não canta as escrituras o coração se esfria não fica com vontade de orar ou de cantar e a gente deixa vai ser difícil mesmo com as práticas que Lutero sugere mas orando e adorando como Lutero ensina vai tornar muito mais deleitosa a nossa vida de oração e de adoração irmãos deve ser bíblico o conteúdo da nossa adoração segundo lugar a forma da adoração quando Maria discerne o cumprimento das promessas de Deus quando Maria identifica o mover do Senhor na vida dela o mover de Deus através dela e naqueles ao redor dela ela pega todo o seu conteúdo intelectual e faz o seguinte ela começa a trabalhar sua mente mover sua mente na alma e no espírito o que ela crê ela quer que desça para a alma e para o espírito olha o que ela diz no cântico então disse Maria Lucas 1,46 minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador eu não sou daqueles que crê que alma e espírito são duas partes distintas do homem aqui Maria está falando da mesma parte o nosso eu interior o que somos nas entranhas é como se Maria estivesse dizendo tudo que eu sou por dentro precisa ser influenciado pelo que eu creio com a mente minha alma tem que engrandecer a Deus o meu espírito tem que se alegrar em Deus ele é meu Salvador ele é meu Senhor gente a verdadeira adoração o louvor que agrada a Deus é o que brota desse coração é o que brota da alma e do espírito sabe por que meu povo porque a mente e os lábios não são suficientes na adoração Isaías 29,13 diz que aquele povo adorava a Deus com seus lábios eles cantavam eles recitavam mas porque não tinha nos lábios o coração era um louvor que não agradava a Deus a adoração ela deve ser em espírito ela deve ser em verdade João 4,24 ela deve ser em espírito no sentido de que nós devemos cantar com alma com ânimo com emoções meu povo é assim que se deve cantar a gente deve cantar com verdade com entendimento bíblico com compreensão bíblica porque deve ser de coração a forma da nossa adoração e por que que deve ser de coração gente porque é só de coração que a gente honra alguém se você diz a verdade ou um elogio para alguém pelo simples dever de dizer você não honra essa pessoa você honra alguém quando você diz de coração e outra coisa se a alegria que eu sinto não for expressa de alguma maneira cantada ou de um elogio aquela alegria que eu estou sentindo se ela não for expressa de alguma maneira essa alegria não vai ser completa olha como Deus é maravilhoso ele se preocupa em fazer com que meu cântico glorifique a ele e ao mesmo tempo ele se preocupa em que nesse ato de glorificá-lo eu tenho nesse ato prazer Deus não é contra o prazer o que Deus abomina é o prazer pela metade é o prazer nas coisas passageiras dessa vida é o prazer de forma corrompida porque Deus olha e diz vocês só vão conseguir me glorificar no momento em que vocês cantarem de coração e outra coisa vocês vão descobrir que ao cantar de coração vocês estão elevando a infinito a alegria e o prazer de vocês deixa eu ler pra vocês gente por favor aperta o cinto caminha comigo por essas águas agora eu vou ser um pouco profundo agora mas aquela história se você quer pegar folhas você usa um rastelo se você quer um diamante é melhor ter uma cavadeira vamos cavar um pouquinho olha o que C.S. Lewis escreveu no comentário dele sobre os salmos eu quero ler pra você e quero que você entenda essa conexão que há entre a glória de Deus no meu coração sentindo prazer nele e a minha alegria sendo completa quando eu expresso a minha adoração olha o que ele diz o fato mais óbvio sobre louvor seja esse louvor a Deus ou a qualquer coisa estranhamente me escapou durante os anos em que eu não fui cristão eu pensava no louvor em termos de elogio de aprovação ou de prestação de honra pra ele louvar alguém era cumprir um dever eu nunca tinha percebido que todo prazer espontaneamente transborda em louvor todo prazer espontaneamente transborda em louvor a menos que a timidez ou o medo de chatear os outros surja no coração então se a sua timidez se o medo de você chatear alguém brotar no seu coração você não vai espontaneamente transbordar em louvor aí ele continua o mundo ressoa em louvor amantes louvam seus amados leitores eles louvam o seu poeta favorito caminhantes louvam a paisagem jogadores são louvados pela torcida nós damos louvor ao clima nós damos louvor ao bom vinho nós damos louvor aos pratos aos atores aos carros aos cavalos nós louvamos as grandes universidades nós louvamos os países de primeiro mundo nós louvamos personagens históricos louvamos aos filhos as flores montanhas selos raros às vezes até mesmo políticos são por nós louvados e aí ele diz eu não tinha notado como as mentes mais humildes e ao mesmo tempo mais equilibradas e capacitadas são as que louvam mais enquanto as mentes excêntricas desajustadas insatisfeitas não louvam eu não tinha notado também que assim como os homens espontaneamente louvam qualquer coisa que eles valorizam eles também nos encorajam a se juntar a eles em louvor a isso ou seja ele olha para a namorada na frente do amigo acha-a bonita e vira para o amigo e diz não é linda essa mulher ele está dizendo que muitas vezes não basta a nós para nós termos alegria completa não basta a nós expressar a alegria a gente chama outros para se regozijar conosco não é bonita essa mulher é minha o salmista quando dizem para todos louvarem a Deus estão fazendo o que todos os homens fazem quando eles falam do que se importam pensa no jogador de futebol ou no torcedor para ele é importante louvar o time mas não basta ele louvar o time ele tem que dizer e chamar os amigos para prestar o mesmo louvor e aí voltando a C.S. Lewis toda a minha mais geral dificuldade sobre o louvor a Deus dependia da minha negação absurda a nós no que diz respeito ao supremamente valioso daquilo que que nos deleitamos em fazer do que de fato não podemos deixar de fazer do que nós valorizamos acima de tudo eu acho que nós nos deleitamos em louvor ou em louvar o que apreciamos eu acho que nós nos deleitamos em louvar o que apreciamos porque o louvor não meramente expressa o meu gozo o louvor completa o meu gozo o louvor é a consumação do meu gozo não é por elogio que casais continuam dizendo um ao outro quão bonitos eles são o deleite está incompleto até que ele seja expressado fecha aspas irmãos enquanto nós não expressamos o louvor e a adoração a alegria em nós fica incompleta agora e é por isso que Deus nos chama a adorá-lo porque Deus sabe que enquanto a gente não conseguir colocar para fora na forma de cântico de louvor de expressão ele sabe que enquanto a gente não conseguir expressar em adoração nós vamos continuar incompletos no gozo da fé agora a pergunta é a seguinte como é que a gente continua adorando quando a gente sabe que o coração está frio porque a maior parte do tempo a gente passa com o coração sem vontade de adorar porque meu povo porque o pecado nos maculou a gente precisa da redenção de corpos glorificados porque o pecado tem esse poder de nos fazer amanhecer menos propensos a adorar hormônios sobem e descem no corpo da gente somos afetados de toda forma de todos os jeitos e tantas vezes o nosso coração sejamos honestos não sente a menor vontade muitas vezes nós adoramos porque a gente sabe que precisa como é que a gente faz em momentos assim que na maioria das vezes é a maior parte do nosso tempo deixa eu te dar algumas dicas das leituras que já fiz sobre homens e mulheres preocupados com isso a primeira coisa que eles costumam dizer é o seguinte olhe para Jesus com expectativa não olhe para o seu coração não olhe para o que você sente ou deixa de sentir olhe para Cristo olhe para Cristo com fé confie em Cristo confie de que Cristo vai encontrar você ajudar você olhar para você mas como é que se olha para Cristo olha-se para Cristo lendo as escrituras a adoração essencialmente é um problema de visão sabia disso? quem não vê e quem não enxerga a glória de Cristo não adora apropriadamente a luta para uma adoração bíblica e genuína é a luta para nós vermos vermos Cristo olhar para Cristo com expectativa e não para circunstâncias e não para o coração e não para o que o corpo está ditando para nós segundo ore e peça que Cristo o ajude a adorar seja honesto com Deus seja honesto com Ele sobre a frieza do seu coração e diga Senhor meu coração está frio meu coração não consegue eu não consigo fazer como Maria comece a confessar aqueles pecados que são conhecidos a você tenha certeza do perdão de Deus baseado no que Cristo fez por nós na cruz peça que o Espírito de Deus trabalhe em seu coração peça que o Espírito de Deus permita você sentir alegria no louvor seja honesto com Deus ó Deus eu não tenho conseguido ó Deus eu preciso de socorro ó Deus perdoa-me por isso 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 e isso ó Deus dá-me forças para sair dessa inércia olhe para Jesus peça a Ele que te ajude a adorar terceiro lugar coloca seu coração na revelação de quem Deus é em Cristo Jesus gente a adoração é o fogo o combustível da adoração o que faz o fogo queimar é a verdade revelada quanto mais combustível e quanto mais oxigênio mais fogo o combustível é a palavra o oxigênio é o Espírito de Deus então concentre-se em oração como Lutero sugeriu ore as escrituras ouça as letras dos cânticos que são bibliocêntricos cristocêntricos teocêntricos e peça a Deus para fazer com que essas mensagens toquem a sua alma o seu coração é assim que tem que ser então você vai olhar para Jesus você vai pedir a ajuda dele e você vai fazer um voto de fincar seu coração no que Deus é em Cristo e aí vem a última etapa você vai perseverar em todas as etapas anteriores sabe por que porque Deus é plenamente poderoso para num instante mudar o coração da gente nos fazer ficar cheios de alegria mas geralmente não é instantânea essa mudança o tempo de Deus para nós é o tempo melhor agradável perfeito então a gente pedindo seguindo isso olhando para Jesus e não para o coração e aí o corpo continua falando mais alto pedindo ajuda e mesmo assim sentindo-se fraco impotente incapaz buscando nas escrituras mas tantas vezes a leitura da bíblia é fria e aí você não deixa de fazer o que você está fazendo você persevera nisso sabe por que porque esperar por Deus glorifica a Deus da mesma forma quando nós os exaltamos ou o exaltamos então a gente sabe que a única coisa capaz de satisfazer plenamente a alma é Deus mas que por alguma razão nesse momento minha alma experimenta um eclipse lunar está gélida mas a minha alma sabe que é só Deus que pode alegrá-la e então esse meu desejo de Deus aos olhos de Deus sabe o que é? é o meu deleite então não deixa a frieza do seu coração não deixa o diabo usar esses pensamentos dizendo seu coração está frio está vendo você não gosta você não quer você vai dizer para ele e vai dizer aliás não diga nada a ele sabe o que Lutero falava sobre o diabo a melhor coisa de você derrotá-lo é desprezá-lo zombie dele ele odeia o desprezo vire para Deus e diga Senhor ajude-me a pregar para minha alma e dizer minha alma espera em Deus confia em Deus espere com paciência no Senhor o salmista disse isso aliás ele já conta o testemunho eu esperei com paciência no Senhor ele me ouviu ele firmou meus pés na rocha olhe para Jesus com expectativa ore e peça-lhe que o ajude a adorar coloque o seu coração na revelação de quem Deus é em Cristo e persevere nessas práticas faça de 2007 faça de 2017 o ano da perseverança na sua vida eu sei meu povo olha aqui para mim eu sei que nós estamos com o coração seco nós estamos vivendo um momento difícil como nação é batalha espiritual que a nossa igreja passou ao longo desses anos não se iluda é batalha espiritual é batalha espiritual que esse país está enfrentando 2017 precisa de homens e mulheres a segunda igreja precisa de homens e mulheres a sua família precisa de homens e mulheres que olham para Jesus com expectativa que ora e pede a ajuda do Senhor ó Deus com honestidade eu assumo meu coração está frio meu coração não deseja meu coração não quer aliás o meu coração está inclinado em todas as direções menos no Senhor perdoa-me por isso aquilo aquilo outro socorra-me fixe os seus olhos nessas promessas e persevere meu povo é disso é disso que nós precisamos em terceiro lugar o motivo da adoração nós vimos o conteúdo deve ser bíblico nós vimos a forma deve ser de coração mas Maria nos ensina o motivo por que que a gente tem que adorar a Deus três motivos ela apresenta primeiro a graça salvadora de Jesus olha o que ela diz no verso 46 até o 49 então disse Maria minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador eu tenho observado o seguinte o que Deus tem feito na vida dos crentes a medida em que eles envelhecem você já percebeu sabe por que que a velhice tantas vezes ela é caótica para as pessoas porque tais pessoas nós somos tentados a passar a vida inteira engrandecendo a nós mesmos aí se chega na velhice se tem algo que a velhice faz com a gente é nos colocar cara a cara com o espelho e aquele espelho quando eu olho para ele não é mais branca de neve não é beleza sou eu por quem eu sou Maria está dizendo que a alma alegre é a alma que aprende a engrandecer a Deus a alma alegre o espírito alegre é aquele que se alegra em Deus e não no que Deus dá muita gente se alegrou a vida inteira no que Deus deu e na hora que Deus tirou morreu foi idolatria a vida inteira espírito alegre é espírito que se alegre em Deus e não necessariamente no casamento que Deus sustenta nos filhos bem criados que Deus permitiu a gente ter na saúde que a gente cultivou o espírito alegre verdadeiramente alegre é o espírito que se alegre em Deus e por que em Deus? porque ele é salvador eu mereci a perdição a condenação mas o Senhor se atentou para a humildade da tua serva ou da sua serva e de agora em diante todas as gerações vão me chamar bem-aventurada pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor santo é o nome dele e o que que o poderoso fez em favor de Maria redimiu resgatou salvou Maria o motivo da adoração é pela graça salvadora de Deus a alma engrandece ao Senhor porque ele é Senhor eu sou servo o espírito se alegra em Deus porque ele é salvador e eu perdido em segundo lugar a gente adora a Deus por causa da justiça divina Deus é justo verso 50 a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração ele realizou poderosos feitos com seu braço dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração Deus odeia o orgulhoso o soberbo ele dispersa todos eles derruba governantes dos seus tronos mas exalta os humildes enche de coisas boas os famintos mas despede de mãos vazias os ricos porque quem se vê rico não tem fome de Deus orgulhosos no trono usurpam a nação roubam a glória de Deus o Brasil que nos diga isso Deus Deus com seu braço forte é quem dispersa os que são soberbos então a gente louva a Deus pela justiça divina e ao mesmo tempo pedindo a Deus que mantenha o nosso coração humilde em terceiro lugar nós louvamos e adoramos a Deus por causa da providência soberana verso 54 ajudou a seu servo Israel lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre como disseram os nossos antepassados Deus proveu soberanamente para que o Messias chegasse irmãos nossa adoração deve ser pelo que Deus é e pelo que Ele faz e se Deus tem arrochado você tirado você da sua zona de conforto arrancado de você privilégios com os quais você aprendeu a conviver a vida inteira e de repente você olha ao redor você sente no corpo você não tem mais isso se a sua alma tende a se entristecer porque você sente e percebe que não tem mais isso é Deus dizendo está vendo eram ídolos e aí Ele quer dizer para nós o que Maria entendeu uma alma deve viver para engrandecer ao Senhor e não a si mesma o Espírito deve se alegrar em Deus e não no que Deus dá tantas vezes irmãos a oração mais honesta que a gente tem que fazer mais séria é Senhor honestamente revela-me se o que mais me alegra é o Senhor na minha vida ou o que o Senhor tem me dado porque se o que mais me alegra é o que o Senhor tem me dado se o Senhor é segundo lugar na lista eu estou em péssima situação o motivo da oração não é o que Deus dá não é o que Deus faz necessariamente é o que Ele é porque se eu entendo quem Ele é na minha vida Senhor Salvador Resgatador Braço forte tudo que Maria descreveu aqui eu vou saber lidar com as coisas que Ele dá com as coisas que Ele faz e vou saber quais são os lugares dessas coisas na minha vida secundárias terciárias Deus é supremo e a última coisa o objeto da nossa adoração Maria revela que o objeto não é outro é o Senhor que é Salvador ela disse isso nos versos 46 e 47 que a gente leu a alma engrandece ao Senhor o Espírito se alegra no Salvador então no cântico de Isabel meu povo a gente aprendeu que felizes são aqueles que carregam Jesus nas suas vidas esse é o cântico Beatitude cântico de Isabel bem aventurados felizes são os que dizem sim ao Senhor recebe o Senhor no coração e deixa Cristo crescer nas suas vidas esses são felizes se isso você tem guerreie contra os seus sentimentos que dizem que você precisa de outras coisas você precisa de mais nada você tem o Senhor o cântico de Maria ou magnificar nos ensina que a alegria plena só é possível para quem recebeu o Salvador e só vai desfrutar dessa alegria plena quem vive para engrandecer ao Senhor e não a si mesmo cujo espírito se alegra em Deus e não no que Deus dá nós precisamos irmãos ter a fibra de Jó o Senhor Deus deu o Senhor Deus tomou ele continua sendo bendito o problema é que a medida em que o sofrimento se estende como no caso de Jó a gente vai se esquecendo disso e aí a gente começa a blasfemar murmurar criticar e a gente então tem que pregar para a nossa alma e dizer sempre para ela oh minha alma lembra do que você disse bendito é o Senhor quando dá e quando tira oh minha alma vamos nos contentar com isso o Senhor é bom vamos esperar nele então nesse Natal segundo igreja vocês que nos visitam receba Jesus de verdade no seu coração faça como Maria cante como ela experimente a alegria de louvar a Deus como deve ser porque não existe sentimento igual faça da busca pela alegria em Cristo o seu alvo em 2017 se você ainda não pensou sobre alvos para o ano que vem tenha esse Senhor em 2017 eu quero que a minha alma se alegre em Cristo Jesus e eu vou lutar com unhas e dentes eu vou orar eu vou ler a Bíblia eu vou jejuar eu vou fazer o que for preciso eu vou dizer não ao pecado eu vou abrir mão de desejos mas eu quero que a minha alma se alegre em Cristo feche os seus olhos e vamos orar agora ó Deus em nome de Jesus faça de nós como Maria que a nossa alma engrandeça o Senhor e que o nosso espírito se alegre em Deus o nosso Salvador seja esse o alvo dessa igreja seja esse o alvo de cada um dos que me ouvem seja esse o alvo do povo do Senhor espalhado por essa terra ajuda-nos a olhar para Jesus dá-nos condições de vê-lo de prová-lo e vê-lo como bom nós oramos no doce nome de Jesus amém